fala pessoal bem vindo ao canal mundo curioso pra quem não me conhece meu nome é paulo sou fundador aqui do canal e hoje eu vim tirar uma dúvida pra vocês que está entregando diversas pessoas neste apavoro de pandemia que estamos enfrentando sobre o coronavírus uma notícia falsa sobre um possível asteroide em colisão com a terra foi soltado em diversos sites de notícias aí é sites que usavam títulos tendenciosos e sites que já falavam a falsidade total não só no título como no conteúdo dizendo que a nasa tinha anunciado um possível asteroide em rota e colisão com a terra no dia 29 de abril no dia 29 de abril sim é passará na órbita da terra um asteroide conhecido como 1998 r2 ele tem aproximadamente quatro quilômetros de diâmetro e viaja a mais de 31 mil quilômetros por hora no espaço certo só que ele não estará em colisão com a terra até porque uma notícia dessa não cairia na mão de qualquer um né é caso acontecesse algo relacionado neste modo não ficaríamos sabendo assim é porque isso é causar um grande apavoro na humanidade então essa notícia espalhou misturando junto com a do coronavírus né então as pessoas associam-se a vários fatos fatos apocalipse etc mas essa notícia do asteroide da forma que foi entregada você é errado ele passará pela órbita da terra é uma distância de seis milhões de quilômetros aqui do nosso planeta que é o que vale mais ou menos 16 vezes a distância do nosso planeta até a lua é uma comparação a vocês mas ele não tem risco algum de colidir com a terra tá até porque um asteroide de um porte como esse faria um grande estrago na humanidade então tem que tomar cuidado com essas fake news que se espalham por aí dúvidas que você tem você pode estar entrando em contato que com o canal mundo curioso e sem sempre estaremos aí tirando as suas dúvidas pra quem não segue nossa página por favor ajude nos clique em seguir curta nossas postagens compartilhe se você está vendo aqui pelo facebook é então você pode ir no link abaixo também se inscrever no canal do youtube e se você está vendo no canal youtube você pode ir no link abaixo que vou deixar e começar a seguir a nossa página aqui no canal do facebook um abraço a todos vocês e até mais